Bom, vamos lá então, gente. Olha só, nós estamos no Outubro Rosa, né? Que é um mês aí pra conscientização do câncer de mama e também do colo do útero. Como eu já disse aqui, pra você que acompanha o Fala Minas, nós já falamos disso. Recebemos até algumas, né, algumas modelos aí desse Outubro Rosa. Foi um bate-papo muito legal. E um dos assuntos, né, que devem ser tratados, né, claro que não só neste mês, mas já aproveitando o tema, que é um tema muito importante, que deve ser falado desde o início é a reconstrução da mama, né, que é uma cirurgia plástica reparadora que tem como intuito auxiliar na autoestima de mulheres e de homens, porque eles também têm câncer de mama. Quando a gente pensa no Outubro Rosa, a gente não tá pensando só nas mulheres não, tá, gente? A gente tá pensando nos homens também, que eles também têm câncer de mama. E esse procedimento, olha só, leva em consideração vários fatores, como tamanho, forma, aparência da mama, e também a retirada aí dessa mama. Mas nem sempre, né, há indicação pro procedimento no mesmo tempo cirúrgico da mastectomia. Pra gente entender melhor sobre quem pode, quem não pode, como, né, procurar aí fazer essa busca pela mastectomia, né, convidamos uma doutora que é especialista, a doutora Carolina Baroncelli, ela que é mastologista, já esteve comigo aqui, né, doutora? Bem-vinda mais uma vez agora no mês de Outubro, Outubro Rosa, mais do que um mês importantíssimo, né, pra falar sobre essa questão. Sim, Lúcia, na verdade eu falo que o meu mundo é rosa o ano inteiro, né, mas as pessoas, o mês de Outubro é um mês que a gente bate lata e chama atenção pra que as mulheres se lembrem que elas precisam se cuidar, fazer prevenção e ter oportunidade de realizar um tratamento, levando em consideração que o câncer de mama aumenta no mundo a cada ano, a nossa expectativa pra esse ano são 76 mil novos casos de câncer de mama no Brasil, então assim, um número cada vez mais alto, com pacientes cada vez mais jovens, então é um assunto que não acaba, é um assunto que a gente tem que o tempo todo trabalhar, porque ele não tem fim. E aí você disse uma coisa, mulheres cada vez mais jovens, e aí às vezes pega de surpresa naquele momento em que tá pensando em engravidar, ou que acabou de, né, iniciou uma faculdade, ou tá começando uma vida de casamento, é um fato muito delicado, né, cada vez mais cedo tem que se trabalhar. Talvez cada vez mais cedo essa prevenção tem que ser feita, esse toque da mama tem que ser feito. Sim, na verdade o que eu falo muito assim, as mulheres com mais de 40 anos, até porque a gente fala que a partir dos 40 a prevenção tem que ser feita a cada ano, passa pela cabeça da mulher acima dos 40 que um dia ela pode ter um câncer de mama, mas a mulher de 30 não pensa assim, a mulher de 20 não pensa assim, então é sempre um choque, é sempre assustador. E geralmente são mulheres que às vezes não têm um relacionamento estável, não têm filhos, e a parte estética, né, se torna muito importante, né, então além do drama do câncer, existe um drama de uma mutilação, que às vezes é necessária e que mexe muito com o emocional da mulher, sem falar da perda do cabelo, que é uma questão muito importante. Então a gente tem que ter um olhar atento pra isso, não só nas jovens, mas elas em particular, mas pra todas as mulheres. E aí eu quero que mostre aqui a nossa câmera aberta, a doutora trouxe algumas das próteses, né, das possibilidades aí que as mulheres têm quando têm esse diagnóstico do câncer, e que dá pra fazer a remoção do câncer, mas que é preciso fazer essa reconstrução mamária. Explica um pouquinho de cada uma delas aí. Eu trouxe alguns exemplos, mas antes de mais nada, eu gosto sempre de frisar que desde o primeiro momento que o mastologista aborda paciente e tem uma lesão suspeita, naquele primeira consulta, ali eu já tenho que planejar qual vai ser a minha estratégia de tratamento. E pra isso a gente leva em consideração o tamanho da mama e o tamanho do tumor. Porque às vezes eu tenho tumores grandes, mas mamas muito volumosas e que eu consigo fazer uma estratégia terapêutica excelente, com resultado ótimo, sem precisar tirar a mama. Por outro lado, eu tenho tumores pequenos e às vezes mamas muito pequenas e que eu tenho que remover às vezes todo o tecido mamário pra tratar. Além disso, eu tenho que avaliar a questão da pele, se a pele tá comprometida, se não tá a distância do tumor até o mamilo. Então são variáveis que devem ser avaliadas nessa primeira consulta. Por quê? Porque nessa primeira consulta eu vou determinar a biópsia. E se eu fizer uma biópsia com uma incisão inadequada, eu já comprometi a possibilidade de reconstrução. Então a reconstrução mamária tem vários tempos e várias formas, dependendo da idade da paciente, do tamanho do tumor, do tamanho da mama, da expectativa, porque também tem pacientes que não querem reconstruir, que estão satisfeitas com uma abordagem. A gente tem que respeitar isso também, né? E só tentar avaliar se aquela negativa pra reconstrução é por medo ou porque realmente tá tudo bem pra ela. E se for por medo, a gente tentar desmistificar isso e mostrar que nem sempre é tão ruim. Mas o mais difícil é que a reconstrução mamária às vezes precisa de mais tempos cirúrgicos. Então numa única abordagem nem sempre eu consigo dar um bom resultado final. Mas se eu não pensar isso no primeiro momento, eu já comprometi até o final. Por exemplo, nessa última semana atendi uma paciente no nosso centro de oncologia, que ela iniciou o tratamento dela em São Paulo, onde ela morava, no interior de São Paulo. E lá ela foi submetida a uma mastectomia, fez quimioterapia. E aí no meio dessa quimioterapia ela se mudou pra cá, continuou aqui, fez radioterapia. E agora chega pra mim, já tratada, com tudo já feito e falou, doutor, e agora a reconstrução como vai ser? Agora é um problema. Porque assim, a maior possibilidade que a gente tem é usando próteses, ela já não pode mais. Porque ela já foi irradiada. E aquela pele irradiada já não aceita. A rejeição é muito grande. Então, teria que ter sido pensado num primeiro momento. Nessa paciente em particular, precisou tirar a mama toda. Então, o que deveria ter sido feito num primeiro momento? Ter colocado essa prótese. Isso é um expansor. O expansor é uma prótese murchinha. Ela vem assim, murchinha. E tem essa válvula. Ele é colocado embaixo da pele, porque a mama foi retirada, embaixo do músculo. E essa válvula é implantada também embaixo da pele. E aí, depois de cicatrizado, depois da cirurgia cicatrizada, com uma seringa. A gente vai enchendo. Aqui atrás tem um metalzinho, ó, pra proteger. E você vai enchendo e essa prótese vai se expandindo até ela ficar gordinha. Então, ela vai expandir o tecido. E aí, depois dela expandida, a paciente vai fazer quimio, rádio, o que for necessário. E aí, depois que eu já tenho um espaço, eu vou fazer uma nova cirurgia, tirar esse expansor e colocar uma prótese definitiva. O expansor é de um tecido molinho. Ele rompe. Ah, é um tecido molinho. Eu achei que fosse um material bem frio. Tem pacientes assim, a orientação é que a gente troca depois de seis meses que acaba a rádio. Mas tem pacientes que às vezes relutam. Ficam tendo mais. Tem dificuldade, mas ela fica um tempo maior. Mas eu já tive algumas pacientes que rompeu. E eles estão até azulados, porque eu uso um corante azul. Porque se ele fizer um furinho bem discreto, a paciente percebe no xixi que está saindo azulado. Ah, que legal. Então, é um marcador para a gente ter. Ou então, se ele romper mesmo, ela vai murchar o peito dela. E aí, a gente pode pôr uma prótese. Olha como a resistência é muito maior. Então, esse aqui vem lá no início, quando para fazer a exposição. Na primeira cirurgia. Quando eu tenho que tirar a pele totalmente, tenho que tirar tudo, eu tenho uma opção. Mas eu tenho pacientes que às vezes eu não... Esse já é o material, já final. Esse já é, como silicone estético. Já tenho pacientes que às vezes eu não preciso tirar a pele. A pele está boa. E aí, eu uso o seguinte exemplo. É como se fosse um travesseiro, em que a gente deixa a fronha, tira o travesseiro. E eu ponho um outro travesseiro, que é a prótese. Como se fosse uma espuma, né? Exatamente. Então, a gente tira o miolo, né? Deixa a casquinha que é a pele e coloca a prótese para substituir. Nesses casos, geralmente a cirurgia é única. Porque ali a pele já está... Já consegue fazer na hora, né? Mas só é possível para mamas pequenas, mamas que não têm flacidez. Então, não é só o que eu quero. É aquilo que é possível, de acordo com o que me vem. E aí, no caso dessa sua paciente, né? Que você falou que já fez todo o tratamento. Quando tem a ação da quimio, da radioterapia, a pele, ela vai agindo junto. Por isso que é preciso, então, fazer esse trabalho lá com uma cectomista, lá no início? A quimio não, mas a radioterapia, no momento que se faz a rádio, o paciente não sente nada. Mas passado alguns dias e meses após a rádio, a pele, o músculo, eles perdem a elasticidade, ficam tecidos com menos elásticos e com maior dificuldade de cicatrização. Então, se eu correr o risco, já fiz, mas a gente corre o risco de colocar uma prótese numa pele irradiada. Por exemplo, quando você põe um expansor, depois você vai trocar por uma prótese. Existe um risco de perda, mas se eu não fizesse isso no primeiro momento, eu não teria nada. Eu sei que existe um risco, mas eu tenho uma chance de dar certo. Uma possibilidade de dar certo. Então, aquele tecido irradiado é um tecido que, se não tiver um expansor, que ele não vai se distender e que não vai ter um espaço adequado pra uma prótese. Nesse caso, a gente só vai ter opção de retalhos musculares. O que é isso? Eu vou ter que tirar pele e músculo de outra parte do corpo e a gente pode usar a musculatura das costas ou do abdome pra trazer pra mama e fazer uma recusão. Mas já são resultados menos satisfatórios, cirurgias maiores, com mais chance de complicação e também de insucesso. Olha, e aí, gente, quando a gente fala, então, fui pega de surpresa pela doutora aqui quando ela disse que é preciso já definir lá na primeira consulta. Tá vendo a importância? E eu acho que a gente falou esses dias sobre o impacto emocional, a saúde mental dessa mulher diagnosticada com câncer porque é um turbilhão, vem tudo em cima dela. Mas é importante, né, a partir do momento que você recebe esse diagnóstico, você já traçar todo, né, o caminho que você tem pra seguir junto, né. Eu falo que a gente recebeu semana passada uma psicoterapeuta e ela falou da importância de não se caminhar sozinha, né, de um trabalho que a gente já falou de uma outra oportunidade, né, doutora, a gente fala de um trabalho multidisciplinar. E aí entra a falta de informação também, às vezes a pessoa tá ali, a mulher já tá fragilizada, já pensa, ai, vou perder o cabelo, ai, vou perder o seio, ai, não vou conseguir amamentar, não vou conseguir ter filho e vem toda essa informação, por isso é importante a gente bater na tecla da informação. Informação e a serenidade frente a um diagnóstico que é dramático e a gente entende a dificuldade, calmar, respirar, avaliar, principalmente na rede pública, às vezes os pacientes se desesperam e querem resolver correndo e isso vai determinar uma falência na qualidade do tratamento lá no final. Então, assim, buscar centros de referência em que se faz o tratamento do começo ao fim e lembrando também que além da reconstrução mamária, não menos importante é tratar a outra mama, porque não adianta eu fazer uma mama reconstruída e ficar completamente diferente da outra. A paciente tem que se vestir, a mulher tem que se vestir e se sentir confortável. Existe uma máxima que a gente até da outra vez conversou sobre isso, que a mama reconstruída nem sempre ela é bonita despida, mas ela tem que ser bonita vestida. Então, a mulher tem que se sentir bem, de vestir o sutiã dela e ela não ficar rodando, de abaixar e de repente põe uma prótesezinha dentro do sutiã, na hora que ela abaixa a prótese cai e o peito sai rolando, né? E ela vai vestir uma roupa e que as pessoas vão olhar pra ela e não vão perceber que existe uma assimetria. Isso dá conforto, dá bem-estar, né? E isso é um sinal de saúde. E aí, né, o João tá me falando aqui, é muito importante, ele usou a palavra confiança. Além de tudo isso, essa mulher já passou por tanta coisa, ela tem que estar com a autoestima dela, né? Em um momento tão delicado lá em cima e tem que estar confiante também. Então, por isso, a forma melhor é, desde o início, já fazer a escolha. Mesmo sem saber se vai ter que fazer ou não, né? Então, o que eu digo assim, desde o momento que é uma lesão suspeita, já deveria ser encaminhado pra um centro de referência. E não já vim com uma... Se for uma biópsia, porque a gente pode biópsia por agulha, por cirurgia. As biópsias por agulha não comprometem. Mas se for uma biópsia por cirurgia em que vai ter uma cicatriz, compromete. Por exemplo, se é uma paciente com uma cicatriz aqui em cima... Ai, já pode comprometer. Eu não vou conseguir esconder essa cicatriz de forma nenhuma. Ela vai sempre atrapalhar. Então, assim, num primeiro momento, frente a uma suspeita, o ideal é que o paciente vá procurar um centro de referência. E o ideal é que a gente continue falando e se informando, porque essa informação que você mesmo disse aqui, doutora, que você lá na primeira consulta, mesmo sem saber se eu vou precisar fazer a retirada, eu tô até com um tic-tac assim, tipo, meu Deus, tem que ser lá no início. Lá no início. Porque qualquer outra, né? Eu falo muito assim, é raro eu não saber que é um câncer na primeira consulta da paciente. Ou pelo exame físico, ou pelo exame de imagem. É raro a gente não saber nessa primeira consulta. E nessa primeira consulta, quando eu tenho uma lesão suspeita, eu já fotografo a paciente. Porque ali eu já vou traçar planos até o final. Depois de três, quatro, cinco cirurgias, às vezes necessárias, mas eu já planejei isso na primeira consulta. E eu diria que outra coisa também, né? A gente tá com três minutinhos aqui pra gente encerrar, mas são três minutos importantes. Quer que a doutora Carolina, ela fale pra gente. Além de tudo isso, né? A qualidade de vida, a forma com que essa paciente vai encarar a vida nos próximos dias, também faz diferença, né? Muito, muito. Então, assim, primeiro assim, a pessoa tem que querer ficar boa. Porque a gente não pode instituir o melhor tratamento que tiver, e se a pessoa não quiser ficar boa, ela não vai ficar. Então, isso é fundamental. E ela tem que estar bem consigo mesma. Então, essa questão da reconstrução mudou o nosso paradigma. Em que sentido? Até aquela minha paciente que já chega com uma lesão avançada, com mal prognóstico, que a gente sabe que não vai ter uma sobrevida longa, vai ser curta, por que ela não pode estar reconstruída e ter a curta vida dela bem consigo mesma? Então, esse olhar pro bem-estar psíquico, físico, emocional, é importantíssimo. Doutora Carolina, quero agradecer imensamente a sua presença aqui. Em breve eu vou voltar a fazer convite também, porque você falou que a sua vida é rosa o ano inteiro. Espero que o Fala Minas também seja, porque quanto mais informação a gente trouxer, eu acho que mais informação essa mulher vai ter e vai chegar com menos medo também na hora de receber esse diagnóstico. Eu acho que é fundamental, e eu falei a questão do rosa, porque chega em outubro, as pessoas ficam loucas e a gente fica sobrecarregado. Uma dica que eu dou pras mulheres, programe fazer sua prevenção no mês do seu aniversário. O seu mês do seu aniversário é o seu mês rosa. Assim você vai distribuir ao longo do ano todas as mulheres, não vai ter sobrecarga dos serviços e a gente vai poder cuidar de todas com qualidade. Olha, então já fica aqui anotado aí, viu João? João, em maio do ano que vem, já vou começar. Eu tô ali com, vou beirar 38, né? Faço 38 o ano que vem. Uma carinha de 25, João. Obrigada, João. Obrigada. Mais tarde eu te pago, né? Que você combinou comigo aqui que ia me elogiar. Mas enfim, 38. Doutora disse que quanto antes é melhor, quem sabe, né? Já comece a me programar pra maio do ano que vem, já começar a me cuidar, já fazer todos os exames aí, pra que não dê nada, né? Mas pra que se dê, eu esteja preparada, viu? Doutora, obrigada pela dica e obrigada por ter compartilhado tanta informação importante. Eu que agradeço e espero que as pessoas possam se mobilizar e cuidar de si mesmas, né? Esse é o mês pra bater lata e lembrar disso. Nós temos que nos amar. Se a gente não se ama, ninguém vai nos amar. É o auto-amor, o autoconhecimento e a autoconscientização. João, hoje você é tão poeta aqui no meu ouvido, viu? Obrigada por estar comigo hoje. E eu agradeço então à doutora Carolina mais uma vez e a todo mundo que esteve com a gente no Fala Minas. E aí